O cara bota a foda da cama do Mickey O cara bota a foda da cama do Mickey O cara bota a foda da cama do Mickey Bota a foda da cama assim com cobertura do Mickey Ele fala assim Eu preto fosse uma coroa Você vai sentar na minha filha Nunca viu não? Eu ia pegar a coroa Tô bem novinha Eita porra É o Bilão É o Bilão Tomei Tomei Caralho Ai tomei a serra Não tem nada aqui Ta voltando aqui Meu cu Ai velho ele veio muito rápido Ta indo ai quem ta quebrando Ele vai pegar logo dois Nem vi que tinha pallet aqui Fui feta Fui feta Eu vou até porra pra esse gerador E eu? Parece que ele ta trazendo ela pra mim Então parece que ta me seguindo com ela E a ti viu? Sim Viu? Se ele der o M1 é beluso Não vai dar Ah mano eu que fui pra cima dele Eu achei que ele ia pra um lado e ele foi Daqui a partida vai que nem água Não ele é burra Ele é burra Era só eu continuar girando que ele ia errar Eu virei pro lado dele Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra o gerador Tá indo no gerador ai Ta longe Eu vou ou não vou? Calma calma Quem que vem me farmar aqui hein? Meu deus Ele ficou em mim Esse mapa aqui pro Bily é ótimo Errou! Ai pai, para! Vou morrer! Ai... Ai... Ei, mas vem pra trás da cheque não! Queimei! Ah, me deu um M2, filho da puta! Puta que pariu! E eu que estourei o gerador e a... A habilidade fangmint! Ele vai em outra pessoa! Ah, vai se fuder! E aqui... Que susto, mano! Nem riscou em mim essa serra! Pegou na gola da camisa! Caralho, tu caí do lado de gancho! Foi para um canto na nave! Foi para a minha direita! Eu estou indo aí! Está voltando! Como que pegou? Mano! Não faz sentido nenhum! Nossa, eu vou mostrar essa serra aqui! Eu vou mostrar essa serra aqui! Olha que ele está rocando! Vai rocar! Está acabando esse gerador aí! Está acabando esse gerador aí! Ah, mano! Que mentira de rook, velho! Esquece! 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 Caralho, vilada! Posso tirar ele? Pode! Ah, vai se fuder! Ele veio direto em mim! O reja é meio f***! Eu mandei bem vazio! Eu não vou avalhar! Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! Eu não vou avaliar! Vai! 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 Alguém me cura. Vambora, menino. Cara, ele tá muito doado. Ah, esse cara me ama. Tá voltando aqui. A gringa é mais caro. Mano, olha esse cara, mano. Me cura aqui, me cura aqui. Please. Caralho, o tunelou duas vezes. Seco mesmo, foda. Sim. O cara tem um A40, não é possível. Um A50, porque esse cara escuta de tudo. Vê lá a mãe pra ver se... Qual é teu fone, Kevin? Um... Raze Kraken Pro V2. Caralho. Tá vendo aqui, moto. Tá indo mesmo. E aí, tu me deu M1, filho da puta. E aí, M1. E aí, M1. E aí, M1. E aí, M1. Eu tô morto, cara, foda-se. Não, ele foi aí, foi direto aí, foi direto aí. Será que... Eu não vou fazer não. Ele tem discordância, com certeza. A gringa é mais caro. Me fogue. Cê tiraram quantos totens? Nenhum, consigo. Putz. Tirou quantos, Jorge? Nenhum, que eu não consigo. Putz. A gringa é mais cara. Ai, ai, ai. Isso, dá em M1. Só dá em M1 e M1. Ele me perdeu, ué. É ruim, né, posso segurar ele? Ah, vem em mim. Ah, o nome do cara é DP dele, sei o que. Ele ganha o que? Ele é dentro do meio-meiro, né? Ele é que ranque, Kevin? Três. Putz. Ah, tá explicando. Tá em direto, na... Que a gente terminou, Geraldo. Segura ele, Risse. Segura ele, segura ele. Eu tô vendo ele nem... Mas pode ser que nem o outro, que ele volta... Vai do nada pra um lado e volta dando certo. Ele vai voltar aqui, viu? Se eu fosse teu, eu correr pra lá. Vai me curar aqui atrás. Cadê tu? Tu viu pra onde? Pra trás do portão. Eu não sei onde é que é pra trás do portão. Pra trás do meu gancho. No portão. Por que tu não me seguiu? Tem um gerador feito, brilhando aqui. Oxi. Será que eu consigo pegar? Nossa. Ai. Ai! Ai, tá. Quero fazer meu gerador e tá pro outro lado. Gente, eu tô rodando aqui. Vou pra check. Oh, meu Deus. Perdeu? Eu não consigo fazer o gerador e ser um perda check. Perdeu, 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 perdeu. Eu não consigo pegar a coroa. O que é? Será porque tu já tem qual? Tem, mas eu tô falando que eu consigo. Ah. Tudo isso que ele vai tentar me dar em 1, ele dá em 1 na parede. Ele quebrou o pallet. Quebrou. Colocolatão, agora. Colocolatão. Me dá em 1, moço. Moço, me dá em 1. Moço. Meu Deus. Eu tô gritando. Óbvio que eu tô gritando, velho. Esse moço é louco. Mas que jogo é esse que não tem um pallet? Ele desistiu. Desistiu de mim, desistiu de mim. Ai, moço do céu, você não me faz isso. Ai, corre. Mano, esse moço... Vocês terminaram com o gerador que tava a metade? Quase feito. Perda de check, aham. Não, mas um... Longe do teu gancho. Ai, moço. Mano, eu tô num lugar muito safe aqui. Tem um monte de gerador. Aí, eu tava aí. Só lupa, só lupa que eu faço gerador. Ah, como? Eu tinha pulado a janela, vai. Toma no... A segunda vez que eu caio assim, que eu tô lupando... Ah. É tua qual? Minha segunda. Tinha que salvar em mim também. Acabou de salvar em mim, da puta. Ele deixou o pulpa aí no meu gerador. E eu nem tinha... Se ele for em time... Não, ele tá vindo em mim, tá vindo em mim. Ele não vai me interceptar aqui, né velho? Não. Interceptar? Fica a coroinha junto contigo. Aí, logo, eu não gerador nem cura. Tá metade aqui. Eu pedo segurar, mas... Tô segurando, tô segurando. Tá do outro lado, marca. Gasta palestade, check. Zero. A check tá sem palestade? Tá com palestade? Tá com palestade, hein? Tá. Então, nice. Tô indo pra check, mas talvez... Ele me intercepta. Pode gastar, pode gastar, pode gastar. Se conseguir. Não dá em mim um, moço. Gastou? Não, ele tá muito perto de mim. Tem adrenal? Eu tenho... Eu tenho medo. Ele saiu, saiu de mim, saiu de mim. Nossa, ele desistiu duas vezes de mim, velho. Eu tô me sentindo melhor jogador de DBD do mundo. Nossa, ele desistiu as duas vezes pra vir direto em mim. Pois, fique com ele. Fica com ele, pelo amor deus, que eu tô abrindo o portão. Errou, me errou, me errou. Me erra, me erra, me erra. Vai, remota, abre essa bosta. Eu não vou fugir, eu já... Segura, pelo amor deus, que eu quero fugir. Ele tá desistindo de me dar M2. Faz ele desistir, pelo amor deus. Fala ele desistir. Fala ele não desistir, quer dizer... Vem rodo não, vem rodo não. Nice, nice. Pô, vem pro portão que ele tá vindo também, eu acho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou abrir, eu vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir. E ele vai me dar uma serra. Vai não, vai não, vai não, vai não. Eu confio. Tá vindo aqui, ele tá no portão, tá vindo aqui, tá cuidado. Ai, caralho, vai ficar muito... Não vai não, vai não. Nossa, isso aí. Meu pai do... Mano, eu vou muito gravar esse vídeo e postar no meu canal no YouTube. Vai. Ah, mas eu vou. Meu Deus, a partida que parecia invencível. Eu pipei no limite de novo. Quase que eu pipei 2, velho. Quase que eu pipei 2. Eu fiz 26 mil e eu pipei no limite. Eu fiz 2, todinho. Quase que eu pipei 2, foi muito boa essa partida, gostei muito demais. Gostei muito demais.